Retornamos aqui, Sérgio Everton, fala um pouquinho da sua passagem aí no mundo esportivo, né? Você que trabalhou em algumas emissoras, Globo, SPT, Bandeirantes, Bandeirantes, aqui em São Paulo, na Gazeta, né? E eu comecei na realidade, eu comecei na Globo diretamente, meu primeiro emprego foi na Globo, por incrível que pareça. As pessoas até falam pra mim, nossa Sérgio, você foi abençoado, não fui, não estou dizendo que não, porque na minha época, então, era complicado, todo mundo queria trabalhar na Globo, a concorrência era muito grande e eu acabei sendo chamado pra Globo, isso foi uma... sabe aquela coisa que acontece, uma em um milhão? Foi o que aconteceu com isso. Mas será que foi isso? Não, eu era muito novo, eu entrei na Globo com 18 anos, imagina, não sabia nada, né? Minha formação foi toda dentro da Globo, dentro da Globo. Aí entrei como apresentador, como... é, como apresentador de... Globo Esportes, né? Depois eu fui pro Esporte, né? Entrei como apresentador de jornais locais da Globo, no Rio de Janeiro. Fiz o Jornal Hoje, fui apresentador do Jornal Hoje, cheguei a fazer até o Jornal Nacional. Na época era eu e o Vanuti, né? Aos sábados a gente fazia, apresentava no lugar do Cid, do Zé, do Jatelém. Aos sábados a gente apresentava o Jornal Nacional. E fomos parceiros, eu e o Fernando Vanuti, durante nove anos no Esporte Espetacular. Eu apresentei o Esporte Espetacular também, junto com ele. E a minha vinda pra São Paulo, eu saí do Rio de Janeiro, recebi um convite pra assumir a parte de esporte em São Paulo, apresentar no Globo Esporte e virei apresentador do Globo Esporte aqui em São Paulo. Acabei ficando aqui, já estou há quase 30 anos em São Paulo, né? Daí da Globo eu fui pro SBT, acabei saindo um pouco depois, nessa época, assim que eu saí da Globo, no SBT eu saí um pouquinho no Esporte, né? E fui apresentar um programa que, nossa, dava audiências assim, estrondosas, que era o Aqui e Agora. Um programa sensacionalista e todo mundo falava. Ah, mas foi o precursor desse tipo de programa policial, né? Que você corria com a câmera, a pessoa praticamente no ato do que estava acontecendo, exatamente correndo com a câmera atrás do bandido, da situação, né? Então foi o precursor desse tipo de programa. Então a gente arrebentou na audiência, batia as emissoras tudo juntas, né? A gente estava batendo ali, longe. E o Silvio ria daqui a aqui, claro, né? E fiquei durante oito anos, do primeiro dia que estreou Aqui e Agora, até o final dele, né? Até o final do Aqui e Agora. Passou, durou de oito a nove anos. E foi isso, né? Daí eu fui pra Bandeirais. Daqui a pouquinho a gente volta, você contando a sua história. É, eu vou falar pra Bandeirais. É, eu vou falar pra Bandeirais.